Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo... Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PEDGAME, sim, estamos de volta depois de 5, 6 meses, não lembro mais quanto que foi. Estamos de volta ao canal do YouTube e preciso dar algumas atualizações pra vocês, porque algumas coisas irão mudar, certo? Então, primeiramente gostaria de falar sobre o sumiço daqui do canal, que foi pra focar no meu TCC, focar na minha formatura da faculdade. E que deu tudo certo, eu consegui, eu vou me formar, e por isso eu tive que parar um pouco com os vídeos gravados, focar no TCC, mas as outras redes sociais ainda não pararam. Facebook, Instagram, agora o Twitter, que eu entrei no Twitter, agora eu sou um menino, nossa senhora, eu sou um menino moderno. Mas, dito isso, precisamos colocar algumas mudanças aqui que vão ser muito importantes. Pra começar, aqui no canal eu vou parar necessariamente com gameplays, tá? Gameplay não vai ser mais o foco do canal aqui no YouTube. E por que eu vou fazer isso? Porque agora eu tenho o equipamento necessário pra fazer live stream. Eu consigo fazer gameplays ao vivo, e eu... ao vivo? E eu comecei a fazer lives lá no Facebook. Então, se você quiser ver o conteúdo de jogos, ver o conteúdo de gameplays, nos siga lá na página do Facebook, e coloca pra ativar as notificações sempre que tiver um vídeo novo, porque sempre que eu entro no live stream é pra jogar um jogo, que no momento eu tô jogando Pokémon Sword, eu tô muito viciado, meu Deus do céu, ahhh! Então, gameplays vão ficar focados lá no Facebook. Beleza? Então, aqui no YouTube eu vou trabalhar outros tipos de conteúdos, outros tipos de vídeos, como reviews, como vlogs, como conversas, pra gente debater sempre assuntos da cultura pop, sejam jogos, animes, filmes, séries, coisas geeks, coisas nerds, etc, etc, etc. Beleza? Então, gameplay não vai ser mais o foco aqui do canal do YouTube, vai ser lá na página do Facebook. Lá no Instagram também eu vou começar a trabalhar com algumas reviews semanais, né? A partir de sexta-feira vamos ter a estreia de Haikyuu na quarta temporada, e como é um anime que eu gosto muito, que tem dado um retorno muito bacana, uma conversa muito legal com vocês, eu vou focar em fazer reviews semanais lá no Instagram, lá no IGTV, então vai ser um pouco mais simples a edição, só pra gente poder bater um papo sobre o episódio, sem muito fuzuê, assim, sem muita patifaria de edição. Beleza? Então, só pra avisar vocês dessas separações de algumas coisas, pra gente deixar tudo bem organizadinho. Então aqui no YouTube a gente vai trabalhar com outro tipo de conteúdo, tá? A gente vai falar sobre curiosidades, sobre notícias, sobre reviews, enquanto no Facebook a gente vai focar nas gameplays, vamos focar nas live streams, e no Instagram você pode seguir os bastidores do Pad Games, e também vamos falar sobre reviews de muitas coisas, né? Vamos poder falar sobre Haikyuu, vamos poder falar sobre outros games, etc, primeiras impressões e tal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero contar com a sua presença também aqui no YouTube, estamos voltando, estamos de volta, vai dar tudo certo, e eu quero ter a sua presença, comenta aqui embaixo se você estava com saudade do Pad Games, e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal, não deixa de seguir as minhas redes sociais pra vocês não perderem absolutamente nada. Facebook, Instagram, Twitter, e segue lá e vamos bater um papo sobre games. Beleza, pessoal? Valeu! A gente se vê no próximo vídeo! Falou! E aí